Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ Quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o vocês de hoje Pô galera, ontem teve o State of Unreal Tá certo? Que é uma apresentação que a Epic Games fez para mostrar as coisas da Unreal Engine Então, algumas coisas interessantes que ocorreram nesse, né, nesse evento Primeiramente nós temos aí essa imagem Que são todos os desenvolvedores que estão trabalhando com o Unreal Engine 5 Ou seja, muitas já, muitas já A gente sabe que uma das coisas que é falado, obviamente a gente não é desenvolvedor Mas o que a gente escuta se falar é que o Unreal Engine é um engine que é muito fácil da galera aprender, né Tem uma curva de aprendizado boa e tal Então, obviamente o Unreal Engine é uma evolução da 4, né Então a galera já está começando a usar Muitas empresas estão usando, né E a gente vê aí todos os grandes estúdios utilizando E a grande novidade que foi anunciada durante esse evento é que um novo Tomb Raider está em desenvolvimento Sim, a continuação da franquia Tomb Raider vai acontecer na Unreal Engine 5, né Unreal Engine 5, né Já foi confirmado pela própria Crystal Dynamics E esse aí foi o grande anúncio que eles tinham assim em relação a jogos, né E também, né, a CD Projekt Red informou, né Que... por que que eles estão utilizando o Unreal Engine 5 dentro do The Witcher, né Ó, Jason Sleima Não sei se fala assim Comemorou também o lançamento da Unreal Engine 5 E explicou que transitaram para esse motor devido às suas capacidades para mundos abertos De grande detalhe E por suas capacidades para mundos abertos... não, é... Se tratar de um conjunto de ferramentas usado em todo o mundo O que permitirá avanços para todos que usam Tá Então assim, realmente parece que essa engine é muito forte para o mundo aberto também O que a gente sabe que é um gênero extremamente popular E extremamente problemático A gente sabe que mundos abertos indicam muitos bugs e muitos problemas técnicos E quanto melhor a engine for para isso Menos problemas técnicos terão Então a gente sabe que The Witcher, né É... é um jogo que... sim, sempre teve o The Witcher 3, né Teve muitos bugs em seu lançamento também Nada que nem Cyberpunk, né Mas, né, é... tudo que puder diminuir os bugs, principalmente depois de Cyberpunk Melhor para a CD Projekt Red, né Bom, galera, e o eFootball, hein Parece que finalmente o jogo será lançado Vamos lembrar aqui, ó O eFootball lançou no passado e foi um completo desastre É... a continuação do Pro Evolution Soccer como se fosse, né É... é a Konami, né Fazendo, mudou o nome Matou o nome Pro Evolution Soccer É sinceramente melhor do que botar o nome Pro Evolution Soccer E ser a porcaria que foi Jogo todo bugado, sem conteúdo Horrível de jogar Uma porcaria Completa Um dos piores lançamentos A única coisa que o jogo era de graça, né E todo mundo estava animado Porra, será que consegue competir com o FIFA sendo de graça e tal Mas o jogo estava terrível, completamente terrível Aí a Konami lançou, mas deslançou o jogo E aí a não lança patch, não lança patch Aí isso e aquilo, não sei o que E aí parece que agora eles vão lançar De verdade, né Olha aqui, ó EFootball receberá finalmente a sua esperada grande atualização dia 14 de abril Semana que vem Lançado em setembro de 2021 EFootball foi recebido com duras críticas Blá, blá, blá E agora a chegada da versão 1.0.0 Significa que o jogo está finalmente completo Se trata da primeira versão principal do título A Konami diz que o feedback dos jogadores Ajudou a corrigir erros Ajustar equilíbrio Adicionar novos elementos para tornar mais divertido E a atualização chega acompanhada do modo Dream Team Né Esse modo vai permitir construir uma equipe Enfrentar as outras equipes O sonho de todo mundo Basicamente o Ultimate Team Tá Bom, eles vão Relançar, sei lá Mas eu não sei se tem salvação Tá É A primeira impressão foi terrível A vantagem que eles tem aqui É que o jogo é de graça Então Galera que só joga futebol Por exemplo Só curte jogos de futebol e sei o que Pode dar uma chance ao jogo Né É Mas assim O EFootball Antes dessa atualização É Não valia nem a pena Gastar o espaço do seu HD Pra você ter ele É É simples assim Né Então Não sei se Se tem salvação isso aqui não Você acha que tem salvação? Comenta aqui E se tiver salvação Eu não acho que vai ser um troço Ah, essa atualização veio e salvou Não Vai ser um troço De longo prazo Os caras vão ter que ficar atualizando várias vezes Tentando Reganhar a confiança das pessoas Porque isso aqui foi uma coisa Ridícula Bom galera E o Twitter Anunciou Né Que está Trabalhando Né Para trazer o botão De editar Twitch Agora quando você escrever Né Principalmente no celular E aí você trocar letra E publicar o Twitch Você vai poder consertar Né Essa é uma 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 coisa que Todo mundo Os usuários pedem Há muito tempo Que até virou um meme Esse negócio de você querer Editar e não conseguir Eles anunciaram Oficialmente No seu perfil oficial Twitter.com Né É Botou até uma Fizeram um videozinho De como vai ser Esse botão de editar E finalmente Vai vir aí A função de editar O Twitch Que é algo que todo mundo Pedia há anos E não dá pra entender Por que eles não fizeram Isso antes Tá ligado Eu não sei Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Esqueça de se inscrever Clica no gostei E comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri